Uma coisa, eu estava conversando com a minha mãe, aí eu estava lendo na internet A Invermectina tem 56% de eficácia Aí eu, a Invermectina tem 56% de eficácia Aí eu vou, não vou decidir que eu não vou me vacinar não, porque tem mais eficácia que a vacina Minha mãe deixou aqui 5 caixas pra eu tomar Aí eu vou tomar aqui, ó Ana, vai tomar essa reação, pelo amor de Deus, Ana Isso aqui é pra lupus É de hoje que existe esse remédio, mas é pra lupus, não é pra isso, não Tem nada a ver com a coisa Mas esse remédio Agora eu estou com vocês, duas venenosas aqui do meu lado Todo mundo está vacinado, só vocês duas que não Então vocês querem me levar primeiro Não, vó, mas eu não preciso de vacina, eu estou protegida, eu vou tomar o remédio Não estou protegida disso? Nada, Ana Essa vacina é coisa que os caras estudaram agora e se viraram pra você ver que melhorou a carnificina Tá morrendo menos gente, não está aquela correria, aquela loucura Será que você não entende? Vai atrás de sua mãe por causa daquele débil mental, aquele retardado Sabe o que ele disse hoje? Que não vai ter eleição se não mandarem o voto pra... O papel O papel Uma hora ele disse que não falou nada que falou, outra hora ele disse que quer É louco Eu sei, vó, mas a minha mãe não vai se vacinar porque ela está tomando ivermectina Ela comprou cinco caixas pra mim Aí eu vou tomar esse mês, estou protegida Isso não vale nada, minha filha, desde que você está tomando água com o caralho Eu, hein? Para com essa ignorância, Ana Carolina Você está estudando pra quê? Pra ser orelhuda? Está dando aula de advogada e não sabe porra nenhuma? As histórias do mundo estão aqui